No começo da tarde, a Justiça decretou a prisão de João de Deus, acatando o pedido da Polícia Civil e do Ministério Público de Goiás. Uma reunião entre os envolvidos na Força-Tarefa, montada para investigar os casos de abuso sexual, alinhou pontos importantes para a prisão de João de Deus. Tanto a Polícia Civil como o Ministério Público estão agora fazendo uma verificação frontal dessas provas, dessas mulheres que nos procuraram. Primeiro, para não haver duplicidade de algum tipo de investigação, de algum tipo de análise. E a partir desse momento, então, a prova se torna bem robusta, bem completa. E com o mandado de prisão expedido, estamos trabalhando no sentido de cumpri-lo. E tudo tende a concluir com muita prova e muitos esclarecimentos desses fatos que estão sendo investigados. O secretário de Segurança Pública também esteve no Ministério Público e se reuniu com o procurador-geral Benedito Torres Neto. Já recebemos informações e relatos de estados como o Distrito Federal, São Paulo, Mato Grosso e outros estados. E, enfim, agora vamos ver como está o trabalho, como avançou de ontem para hoje, para que nós possamos, então, ir já fazendo a análise jurídica com relação a essas questões todas. A defesa de João de Deus tem colaborado com a Justiça. Ele ainda não foi encontrado, mas até agora não é considerado foragido. Cabe agora à Polícia Civil cumprir esse mandado de prisão que foi solicitado por nós. Ele vai ser cumprido com toda... atendendo a todos os princípios de legalidade. E esperamos que em breve nós conseguimos aí já concluir essa fase. O Ministério Público de Goiás registrou acusações de mulheres que teriam sido abusadas sexualmente por João de Deus. As denúncias são de Minas Gerais, Distrito Federal, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul e Pará. Já a Polícia Civil investiga 18 casos. Laudos de psicólogos que estão atendendo as vítimas foram incluídos no inquérito como provas. A análise de profissionais da psicologia que, diante de alguns testes, conseguem fazer uma comprovação da veracidade daqueles fatos que foram narrados nos depoimentos das vítimas.